Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao grande retorno de Jurassic Park The Game, meus amigos. Primeiramente gostaria de falar que eu já gravei o primeiro episódio, mas eu tive que excluir porque a música estava muito alta e a música de Jurassic Park, isto é, tem direitos autorais. Então eu estou refazendo com a música um pouquinho só mais baixa e eu espero que não pegue direitos autorais agora. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao meu amigo Camargo que me possibilitou a jogar este jogo novamente, graças a uma aqui. Camargo, cara, Deus abençoe meu parceiro. Meu parceiro, pois é, a Rex já está com fome. Eu vou tacar você, Camargo, para ela devorar, para ela comer. Primeiro, depois vocês perguntem, vão no canal do Camargo e perguntem se ele gostaria de ser devorado, se ele gostaria de ser comido pela Tiranossauro Rex. Bom, então o negócio é o seguinte, hashtag Obrigado Camargo, lá no canal do Camargo, no último vídeo que ele postou aí, seja ele qual for. E meus amigos, vamos jogar finalmente, eu vou dar um Begin Episode. Eu já estava jogando, como eu falei para vocês, já tinha gravado esse game, mas infelizmente por conta dos direitos autorais eu tive, vou ter que refazê-lo. E eu refaço com muito prazer, com muito gusto, meus amigos. Então, Telltale Games Presents. Meu Deus do céu, realmente, eu estou muito feliz por estar trazendo esse jogo de novo, in association with Universal Partnership and Licensing. Meu Deus do céu, preparem-se meus amigos, welcome to Jurassic Park once again. Muitos, sejam bem-vindos meus amigos, a Ilha Nublar, esse jogo tão fabuloso, que era para ser canônico, mas não se tornou, infelizmente não se tornou. Olha só, Ilha Nublar, Isla Nublar, a 120 milhas oeste da Costa Rica. É o seguinte, esse jogo está todo em inglês e eu não consigo fazer a tradução simultânea, porque simplesmente os personagens falam muito rápido. Então, na hora que eles falam, eu já meio que, sabe, já passou. Então, aqui está a lata de barba sol, coloca ela na mochilinha, minha senhora. Olha para trás, ele rapidinho, usando o WSD. O Trudon está chegando. Cara, esses Trodontes têm uns designs mais maneiros, incríveis. Sério, eu realmente não gostava quando vi eles pela primeira vez, mas com o passar do tempo fui apreciando. E, cara, não sei como esses Trodontes não são canônicos, pelo menos não nessa versão. Então, vamos dar uma explorada aqui justamente com o WSD. WSD, olhar para trás, senhora, nunca é bom, mas dessa vez nós temos que olhar para trás, porque faz parte do protocolo. Olhar, alô. Onde estão? Opa, Trodonte ali. Corre, senhora. Corre. Pula. Cara, eu sou muito péssimo nesses Quick Time Events. Ainda bem que eu joguei uma vez para poder, né? Taca a prenda! Para poder pegar a manha. Se abaixa! Meu Deus, eu bati a cabeça na primeira vez que eu fiz esse puzzle. E lá está lá a senhora Mima, tendo um sério ataque de convulsão. Isso aí é obra dos Trodontes, né? Vamos lá. E, beleza, consegui. Já está douradinho o Tiranossauro Rex ali no canto superior direito. Uma pena que minha webcam está bem em cima. Minha webcam está bem em cima. Então, olha para lá, senhora. Está Trodonte aqui, outro Trodonte ali. Vamos olhar aqui para a esquerda. Olha para a esquerda, minha senhora. Oh! Another Trodon! É hora de correr, minha senhora. Corra! Corra! Não olhe para trás mais. Oh, oh, oh! Cabeça. Beleza. Vamos, vamos, minha senhora. Ih, caramba. Momento God of War, mano. Momento God of War, cara. Isso aqui é muito a cara de God of War. Ele esmagar o teclado, o controle. Já quebrei vários DualShock na época do God of War. Nossa, a queda é bonita. Segura aí, senhora. Segura com força. Beleza, beleza. Esse galho dá para segurar. Vai, 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 vai. Oh! Droga. Cara, olha só essa queda, mano. Nenhum ser humano sobreviveria a isso. Mas ainda bem que ela é a Lara Croft da Costa Rica. Ai! Meu Deus do céu. Oh, oh, oh! Cara, quase eu erro esse Quick Time Event, mano. Lá vamos nós. Oh! Perfeito. Uma queda totalmente amaciada pelo solo. Que coisa linda. E a minha webcam travou! Que maravilha! Eu vou ter que colocar a foto do flambinho, mano. Eu não acredito. Eu vou ter que colocar a foto do flambinho de novo, pessoal. Só um momento. Prontinho, meus amigos. Eu finalmente coloquei a foto do flambinho aí para vocês curtirem essa imagem maravilhosa. Do mito flamboso. José Flambinho. Flambo, flambo. Então, enquanto vocês veem o trodonte e a foto do flambinho junto. Poxa vida. Eu devia ter carregado, né, mano? A câmera. Mas eu esqueci de carregar a câmera. Então, por isso, vocês não vão me ver. Mas vamos ver a foto do menino José. José Flambinho. Lá vem o carro do Denis Nedry. Oh, 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 oh! Ok, beleza. Acidentes acontecem. Jurassic Park The Game, meus amigos. Sejam bem-vindos, por favor. É nessa parte que eu peguei direitos autorais. Meu Deus do céu, eu estou com muita... Ai, ai, ai. Eu estou vendo que a música ainda está muito alta. Está muito alta. Diretor Daniel Herrera, eu tenho que falar para cobrir a música, pelo menos por esse momento. Líder de design, Joe Pinney. Meu Deus do céu, e agora? Flambinho, me ajuda a arte diretor, Dave Bogan. E aqui nós temos os personagens, né? A Jesse Harding e o Dr. Gerald, ou Jerry Harding. Jerry Harding, para quem não sabe, meus amigos, é aquele senhorzinho que está cuidando do Triceratops doente. Lá no filme Jurassic Park. Pois é, é ele. Ele também é pai da Sarah Harding, que é a namorada, ou ex-namorada, do Dr. Ian Malcolm. Como depois eu pergunto para o Ian Malcolm brasileiro se ele ainda está com a Dra. Sarah Harding. É claro, essa mocinha aqui que está procurando os Triceratops. No cercado dos Triceratops é a Jessica Harding, a filha mais nova. Então, é a Sarah, a Jessica e o Dr. Jerry Harding. Bom, basicamente agora temos que procurar os dinossauros. Olha só que lindo o cercado aqui dos dinossauros. Já tem um Triceratops aqui. Opa, eu definitivamente vejo um. Oh, ele fugiu. Então, é, realmente é ela. Todos os dinossauros do Parque são fêmeas. Ah tá, até parece. Conheço essa história, viu? Então, o negócio é o seguinte, meus amigos. Os personagens, como eu falei, eles falam muito rápido. Então, não vai dar para traduzir absurdamente tudo, assim, de prontidão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou traduzir só realmente o contexto geral, né? Eu vou dar uma vasculhada e tal e traduzir somente o contexto geral, que acho que vai ser muito mais fácil. Ok, os herbívoros podem ser... Os herbívoros podem ser perigosos demais. Ela tá perguntando se podemos descer até lá e tudo mais e blá blá blá. Bem, enfim. Agora, olha só que legal, pessoal. Nós temos aqui as pegadas dos Triceratops, as Footprints. Olha só que legal. Então, realmente é bem bacana. Temos aqui também o veículo do Dennis Nedry. Na verdade, que o Dennis Nedry acabou usando, mas... Aqui, ele é dito que são os visitantes do Dr. Hammond que estão aqui no parque. Nós sabemos que eles não usaram esse veículo. Eles usaram os Ford Explorer. Mas, enfim, aqui está contando com o Jeep, não com os Ford Explorer. É uma pena. Seria interessante vê-los, né? Isso aqui é uma pilha de cocô. Acredite se quiser. Olha só. Meu Deus do céu. Realmente é enorme essa pilha de cocô de Triceratops. Talvez seja uma boa referência aí ao filme, né? E, aqui, nós temos, finalmente, o Triceratops. Olha só que lindo. Olha só. Até skins diferentes. Olha só que bacana. Olha que legal. Eles estão brigando. Eu queria realmente ver... Nossa, ela queria ver os dinossauros brigando. E olha só o tamanho do Triceratops. Dá a diferença de um Triceratops para outro, cara. Olha só. Lady Margaret? É sério? Sim, é assim que chamamos a Alpha. Vê os chifres? Olha só. Que enorme o chifre. A diferença de tamanho da Lady Margaret para os outros Triceratops. Isso aí é gritante, né, mano? Realmente é gritante. Bom, isso me lembra que eu tenho que ver um Triceratops doente. Olha só. Que legal, pessoal. Então, agora, ele vai lá ver o Triceratops doente. Vamos lá, senhor. Entre no jeep. Eu também, senhora. Vamos lá, então. Vamos embora, minha senhora. Vamos embora, vamos embora. E acá estamos nós agora, dessa vez. Algumas horas mais tarde. Estamos aqui nas docas. E esse rapaz aí é o Chadwick, se não me engano. Olha só. E ele está esperando o Dennis Nedry, né? Esse é o cara que vai receberia, no caso, a lata de barba sol. Olha lá. Ei. Adivinha quem está na linha? É o Doxon. O Doxon está aqui. Uma referência. Olha lá. Não se importa. Então, esse cara aí... Ó, meu contato estará aqui em um minuto. Esse cara é o responsável que receberia do Dennis Nedry a lata de barba sol com os embriões dos dinossauros. Então, ele seria o intermediador de Doxon e também do Dennis Nedry, né? Então, vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Ok. Ok, ok, ok. Para de falar, meus amigos. Beleza. Siga minhas ordens apenas. Ok. Então, olha. Ele está até, inclusive, aqui com a lata de barba sol. O que está na foto? Isso? Isso é o que vai nos fazer ricos. Tá. Então, basicamente, ele falou que estamos aqui para coletar isso. E se ela falou assim, creme de barbear, ele falou, é claro, creme de barbear. Ela mal sabe o que está esperando. E aí, é claro, eu posso perguntar aqui para ele sobre a tempestade. Podemos falar, ó, vamos logo, velho. Eu posso perguntar sobre o meu pagamento e sobre o creme de barbear. Eu vou falar assim, mano. Só vamos, mano. Logo, meu senhor. Seu cara não está vindo. Vamos encontrá-lo. Não, só relaxa. O Nedry logo, logo estará aqui. E aí, nós temos... Ok, sem falar palavrão aqui, meu senhor. Nem inglês aqui pode falar palavrão. É canal de criança e eu também não falo palavrão. Tá, então qual que é o problema, meu amigo? Nós precisamos dos passes para passar pela segurança. Ok, não deixa ninguém te ver, ok. Então, pelo jeito, ele está sem o cartão dele para acessar e ter... Para ter acesso à ilha, né? Passar pela segurança. Tá, então aqui, basicamente, podemos ir para outros lugares. Vamos dar uma chegadinha aqui. Porque eu sei que aqui tem dois cartões. E nós podemos dar uma olhada. Só que eu tenho segurança aqui. Se eu tentar pegar o cartão aqui, ó. Eu vou tentar pegar aqui. Oh, atenção. Atenção. Oh, mas o Cidradão está ali vendo. Na verdade, a foto do Flambinho. O Flambinho que está de olho. Mais uma vez, ó. Eu tento pegar e olha só quem está de olho. O Flambo. Flambo, Flambo, Flambinho. Menino Joseph. Então, o negócio é o seguinte. Eu posso dar uma olhada aqui. Vamos lá. Ele está todo entretido ali, fazendo algumas anotações. E tem também um numerozinho ali, ó. Um interfone ali, um telefone, na verdade, ó. Contato 555-7832. É isso, meu amigo? 555-7832. Então, a partir de agora, vai ser muito mais fácil. É só chegar aqui. Ele está falando. Olha lá. Ok, muito obrigado. Me ajudou pra caramba. Estamos presos. Talvez não, meu amigo. Então, é um negócio. Ah, eu vou pedir pra ele ligar pro guarda. Eu tenho o número do guarda. Chame-o e mantenha o culpado. Sim. Não vai funcionar. Vai logo, mano. Liga logo esse telefone aqui pro cara, mano. 555-572. É, já perdi. Ainda bem que ela liga sozinha, cara. Porque se não... Agora vamos aqui. O cara está ocupado. Mandei chamá-lo. E agora... Eu quero... Eu quero esse aqui, velho. Vamos lá, minha senhora. Tá. Meu Deus do céu. Opa, op. Agora sim eu consigo. Vamos lá. Perfeito. Peguei. Beleza, senhor. Pode desligar o telefone, amigão. É, ele devia estar gostando da conversa, né, mano? Pra ele achar ruim. Mas bom, aqui estão os cartões de segurança. Agora podemos passar pela segurança. Vamos, senhor. Ei, só um momento. Você trabalha pra mim, se lembra? Vocês não podem atravessar. Olá, senhor. É... Nós temos os passes aqui. Ok, mas essa é uma evacuação por conta da tempestade. Somente pessoas... Todas as pessoas não-essenciais devem sair da ilha. Ah, sim, claro. Mas eu sou essencial. E quem é que está com você? Ah... Ah, eu sou novo, eu sou novo. E ela? Ela... Ela é da manutenção. Vai lá, fala pra ele. Ah, beleza, então. Então eu vou falar aqui que eu não posso falar, que eu sou exterminador. Tá, eu vou falar que eu sou exterminador. Controle de pestas, meus amigos. Não, você tem um controle de pestas. Tem uma peste aqui atrás. Ok, eu vou resolver no meio da tempestade. Chega disso, mano. Toma aí, senhor. Tal. Caia na unção. O cara caiu na unção. E a gente vai logo. Vamos, vamos, senhor. Antes que ele acorde aí, mano. E agora sim, ó. A chuva deu uma parada. Finalmente. A Indy devia ter pavimentado essa ilha. E olha só. A minha já tá brava. Já tá pistola com o Chadwick, mano. Ô, buddy. O negócio é o seguinte. Ou você ficar quieto. A Indy nunca deveria ter vindo aqui. Fique pra trás, senhor Chadwick. Ai, meu Deus do céu. Não quero nenhum acidente. E agora, meus amigos? Vem mais um Quick Time Event. Eu detesto. Eu detesto. Eu sou muito ruim. Vamos lá. Eu espero não errar nenhuma vez. Um. Beleza. O primeiro foi. O segundo foi. O terceiro foi. Ok. Eu tô indo bem até agora, cara. Eu tô indo muito bem até agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cortando uma, cortando outra. Caramba, mano. Já posso participar do Largados e Pelados, velho. Já posso participar do Largados e Pelados. Nem eu sabia que era tão bom. Ou o Facão, que é demais, né? Deve ser Tramontina. Não. Só porque eu falei, velho. Perdi o Douradinho. Perdi o Douradinho. Ah, claro. É densa aí, né? É a facão que tá meio cego. Não é Tramontina. Toda vez que eu falo a palavra Tramontina, eu erro aqui, cara. Misericórdia. Eu vou parar de falar Tramontina. Bronze. Fala sério, mano. Tá. Agora tá indo. Eu vou ter que fazer isso em off novamente pra tirar um Douradinho. Porque eu gosto de Douradinho. Ok. Errei. Três vezes? Duas? Três, eu acho. Ei, buddy. Qual que é a boa? Vamos lá, mano. Aqui estamos nós. Rank Bronze, infelizmente. Eu curti muito. Mas... Fazer o quê? E olha só. Chegamos... Num cercado. Andale, pues. O que é essa monstruosidade? A gente está arruinando essa ilha. Será? Imagina. É tão importante assim manter as pessoas fora? É mais sobre manter as coisas dentro. Não, não, não. É só... É tipo um zoológico. Você sabe o que eu estou dizendo? Zoológico. Eu posso perguntar que tipo de zoológico? Ou não. Não sei que tipo de zoológico. Ou sim, eu sei. Um zoológico? Pra quê? Não se preocupe com isso. Não há nada perigoso aqui. Só vamos encontrar um caminho pra entrar. Tá bom, né? Com certeza. Então o negócio é o seguinte. 10 mil volts. É muito volt, cara. É muito volt. Olha só. Temos um graveto. Vamos fazer que nem o doutor Alan Grant. Ele fez pra testar, né? Exatamente. Olha só. Parece que está desligado. Aqui já houve a queda de energia. O parque está sem energia. Isso significa que estamos sem energia, certo? Sim, talvez. É claro. Estamos primeiro. Nossa, como esse cara é covarde, velho. Vamos lá, então. Então vamos. Vamos lá. Tomara que ela assuste ele como o Grant assustou as crianças. Vai ser muito legal, velho. Lá vamos nós, esmagar o botão. Esmague o teclado. Ok. Está tudo de buenas. Oh, graças a Deus. Quer dizer, você sabe, né? É só... Ah, vá na frente. Meu Deus do céu. Lá vamos nós. E atenção, meus amigos. Dilophosaurus. Entramos no território dos Dilophosaurus. Menino Denis Nedry. Esse exato momento já deve estar morto. Sendo devorado pelos Dilos. E agora nós temos uma pegada. O que é isso? O que é isso? Eu que pergunto. O que é isso? Não é um baquiro. É como um pássaro, mas muito maior. Eu disse, é um zoológico. Todos os tipos de animais. Vamos lá, vamos continuar. Estamos perto. Um zoológico. Eita. Eu viu isso? O que foi isso? Cara, eu estou conseguindo traduzir. Um animal. Algo que eu nunca ouvi antes. Ok, vamos... Shhh. Pera aí. Estou quieto também. Estou quieto também. Estou quieto. Estou quieto. Estou quieto, senhor. Estou quieto, senhor. Meu Deus do céu. Aquele animal eu conheço. Chamamos ele de Mokupá. Eu odeio essa... Eu odeio essa droga de selva. Ok, por aqui. E lá vamos nós, meus amigos. Só que o negócio é o seguinte. Eu vou deixar isso aqui para a próxima... Porque acho que já deu um tempinho legal. Pelo menos para uma introdução de Jurassic Park The Game. Estamos muito próximos. Muito próximos do Dilofossauro, da cena do Denis Nedry. Meus amigos, o próximo episódio vai ser demais. Olha só. Esse é o veículo do Denis Nedry. Ei, Nedry, você ficou preso? Alguma coisa? Nedry? Bom, enfim, meus amigos. Vou deixar isso para depois. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e de compartilhar. É claro, se inscreva no canal se você não é inscrito. Pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Jurassic Park The Game. Porque você já sabe. A vida sempre encontra um meio.